Sônia Patas Amizade PL Boa tarde a todos. Gente, pode colocar o primeiro slide, por favor. Vencer pode ser difícil, mas com foco, força e fé, não há lutas impossíveis. Vou colocar um pouco agora as demandas da semana. Alguns bairros que nós estivemos visitando, depois alguns vídeos para vocês. Estivemos lá no Jardim Santa Maria, com manutenção da Boca do Lobo, lá na Avenida Malak e Ásede. Também na Vila Formosa, pedindo manutenção asfáltica na Rua Aureliana Almeida. Próximo. Aí eu vou estar colocando um vídeo para vocês, eu peço uma atenção aí, para a Secretaria responsável, porque realmente esse buraco está muito fundo. Se passar um carro de transporte um pouco maior, esse buraco aí com certeza vai abrir. Pode colocar o vídeo, por favor. É lá no Jardim das Indústrias. Olha só, um buraco bem fundo, né? Tem ali uma pequena sinalização, porém, a informação que eu tive é que já pediram essa manutenção, e ela não foi realizada ainda. Então, corre aí o risco desse buraco ampliar, não é? E acontecer como aconteceu ali, aqui perto do Rio Paraíba, que afundou o asfalto. Próximo. Aí também, olha, eu moro perto dessa rua. Foi pedida essa manutenção asfáltica, já faz um tempinho. Pela foto do slide, parece um buraco pequeno, mas não é. Não é um buraco pequeno. Nessa rua passa muita moto. Se um rapaz, à noite, não ver esse buraco, com certeza ele vai cair, o tomo vai ser grande. É ali na Inês Micaela, Silvio Souza, no Jardim Santa Maria. Eu peço, por gentileza, a manutenção asfáltica desse buraco, tá bom? Que realmente está perigoso. Pode colocar o vídeo. Olha aí, olha. É um buraco que parece que é um pouco inofensivo, porque não dá para perceber muito o tamanho através do vídeo. Olha lá, passou um carro, não é? Então dá para você perceber que não é um buraquinho muito pequeno, não é? E ele pode realmente causar um acidente. Próximo. Olha, eu já estive lá no cemitério da Varia uma vez, não é? O local estava realmente muito sujo e a situação que eu encontrei, o cemitério me deixou muito triste. Principalmente, alguns túmulos totalmente destruídos, como esse aí que vocês estão vendo, não é? Fica ali um monte de entulho dentro do próprio cemitério e eu acho que tem que ter uma solução isso aí. Não é? Pode colocar o vídeo, por favor. Eu peço aí que se tome providências com relação à limpeza do cemitério do Avarí. Pode colocar o vídeo. Olha a situação desse túmulo. Fora a limpeza precária desse local. Eu acho que todo cemitério que tem que ter pessoas para poder limpar, olha esse chão. Eu não consigo entender isso, sinceramente. Como é que um cemitério fica nessa situação? Ah, vamos tirar as árvores. Não, não tem que tirar árvore nenhuma. Aqui em Jacarei está virando um show de tirar árvore, não é? Tem que simplesmente limpar. Não existem funcionários no cemitério? Então, que limpem. Cada dia limpa uma rua. Enfim, peço aí que seja tomada providência. Realmente é muito triste a situação do cemitério do Avarí. Próximo. Tivemos aí também no Jardim Primavera, no Nova Aliança, no Jardim Colônia, no Jardim das Oliveiras, no Jardim Paraíso. Todos esses pedidos, do 410 ao 434, é manutenção asfáltica. No Jardim Primavera foi limpeza e retirada de móveis e entulhos da viela. Olha só, uma viela cheia de entulho. Nós pedimos a limpeza. Próximo. Olha, teve uma falha aí, não foi colocada a localização desse pedido que nós fizemos, essa solicitação que foi executada. Peço desculpas aí, eu também não me lembro onde é, mas foi uma falha aí na hora de digitar que não foi colocado o endereço. Mas agradeço aí. Diz que a gente não pode agradecer, mas eu agradeço, apesar de ser obrigação, obrigação, mas eu gosto de agradecer também, por terem executado aí a manutenção asfáltica desse local. Próximo. Olha, mais uma vez, chegou aí ração para as ONGs, a APA, Patas da Amizade, Cantinho da Sesse e agora o cheirinho de miau, que cuida de mais de 200 gatos. Então, eu enviei mais emenda impositiva, não é? Faço questão de estar mostrando aí, porque chegou mais toneladas de ração e eu fiquei muito feliz, porque a emenda do Cantinho da Sesse de 50 mil reais também chegou e saiu assim, dois caminhões, acho, de ração para a ONG do Cantinho da Sesse, tá bom, gente? Então, fica aí o meu agradecimento por terem também liberado a emenda, porque é necessário que as ONGs recebam ração todo o mês, tá? Próximo. Olha onde chega a maldade humana. um cãozinho abandonado lá no Parque Imperial. Ele foi abandonado dentro da própria caixa de transporte, né? Ele tomou a chuva inteirinha da noite e foi resgatado, né? A diretoria de proteção aos animais resgatou, junto com a ONG Patas da Amizade, entramos num acordo lá para trabalharmos em conjunto e esse cãozinho já está em lar temporário, tá bom? Então, é um filhotão e ele vai ser direcionado para adoção. Olha até onde vai a maldade humana. Cara, você que abandona o animal, sabe? Eu não vou dizer com todas as palavras os meus sentimentos. Primeiro que eu não posso, porque eu sou vereadora. Segundo, que eu vou assustar muita gente com o que eu poderia falar aqui com relação a você que vive abandonando animais aqui no município e no mundo inteiro, tá? Então, põe a mão na sua consciência e não tem animal. É vocês sujando e a gente limpando. Quando eu falo isso, é vocês sujam as cidades, entre aspas, né? Abandonando esses animais à própria sorte e depois aí as ONGs de proteção animal ou a prefeitura são obrigadas, né? Porque a população, acho que a gente tem obrigação de ficar recolhendo todos os animais que estão na rua, tá? E não é assim que funciona, tá? Isso aí tem um custo, tanto para as ONGs quanto para a prefeitura. Então, se você não tem animal, não gosta de animal suficiente, não tenha. E toma vergonha nessa cara e para de abandonar animais para a rua, tá? Porque é todo dia um caso de animal abandonado. Ah, eu vou mudar para apartamento. Olha, posso pedir uma coisa a você? Não me ligue mais, vou ser bem sincera agora. Não me ligue mais pedindo para doar o seu animal, porque você vai mudar para apartamento. Não faça mais isso. Eu não vou mais dar atenção a esse tipo de coisa. E a pessoa ainda acha que eu tenho obrigação de direcionar o animal para adoção. Doa o seu carro, doa móveis, doa dinheiro. Isso ninguém doa, né? Que vai mudar para apartamento. Mas o coitado do cachorro é o primeiro a se dispensar, o que não cabe no apartamento. Só que eu conheço pessoas, vereador Abner, que tem pitbull dentro de apartamento. Porque não se desfaz do seu animal de cimação. Ah, mas que judiação. Não é judiação nada. Passeando com o animal três vezes no dia, duas vezes no dia, que é o que fazem, quem gosta desse animal, ele tem perfeitamente o animal pitbull dentro de casa. Então, não tem animal. Não me ligue mais, tá, gente? Por favor. Todo dia. Ah, eu não posso mais, eu vou mudar para apartamento. Eu, se eu mudar, eu jamais vou mudar para apartamento. Eu tenho 14 animais que eu não me desfaço deles. São meus filhos. E isso só na minha casa. Jamais eu vou morar no apartamento. Mas jamais. Ah, é necessidade. Então, se é necessidade, você pede para algum parente, para algum amigo seu ficar e não achar que as ONGs têm que recolher ou que a prefeitura é obrigada a recolher o seu animal. A partir do momento que você pega o animal e põe dentro da sua casa, ele é responsabilidade de sua. Ele é de sua responsabilidade. Você que é responsável por ele. Não as ONGs, não a vereadora Sônia e não também a prefeitura. Tá bom, gente? Gente, olha, eu vou te falar, viu? É todo dia isso. Não quero mais o meu animal. Não posso mais ficar com o meu animal. Não está dando mais essa situação, sinceramente. Próximo. Olha, em compensação, eu fiz questão de colocar isso aí, né? Para arejar um pouquinho. Isso aí, a Charlotte, ela foi doada por nós há um ano atrás. E uma pessoa, são pessoas simples e fizeram questão de fazer essa festinha de um ano para a Charlotte. Ah, mas é só um cachorro. Não, para nós não é só um cachorro, né? Para nós, os animais são pessoas da família, elas fazem parte da família. Não precisa dormir na cama, né? Não precisa ser tratado como ser humano, mas você pode sim tratar o seu animal com todo carinho, né? Então, foi feita essa festinha aí para a Charlotte de um ano e eu fiquei muito feliz de ter sido convidada. É assim que a gente tem que tratar um animal. Você não precisa fazer festa para ele, mas pelo menos o mínimo é qualidade de vida e dignidade, como todos os animais merecem, tá? Não esquecendo que nós somos animais também, né? As pessoas esquecem que nós humanos somos animais. Próximo. Olha o resgate desse fila que nós fizemos. Vê se tem cabimento, se dá para se manter calma numa situação dessa. Pode colocar o vídeo, por favor. Gente, olha, estamos aqui no Imperial. Viemos resgatar esse cachorro, esse filo. Olha o tamanho. A Rose aqui, protetora também. Ficou segurando aquele dele para a gente. Ele parece estar com uma bicheira aqui, olha. Na pata traseira. Na pata traseira, olha. Ele está todo machucado. Não sei se é um cachorro idoso. Parece cachorro idoso. Olha a magreza desse cachorro. Olha aqui. Não é idoso, mas não é jovem. Olha aí. Nós vamos estar levando aí para a Quinta 4Pet. Gente, por favor, ajude a ONG. Sabe, compre nossas ricas, porque não é fácil. Esse cachorro aqui vai ficar em tratamento, tá? Pode tirar, por favor. Só para mostrar para vocês, foi um resgate que a gente fez na sexta-feira passada. Um animal de grande porte. Olha ele comparado comigo aí, né? Imenso, tá? Ele ficou internado. E isso, como eu falei, daí a necessidade no nosso ambulatório que está vindo aí. E também de um hospital veterinário, se Deus quiser. Porque fica tudo muito caro, tá bom? Então, gente, não está aqui, mas ontem nós também recolhemos um outro animal que está nas minhas redes sociais. O animal foi atropelado. Estava no meio de alguns escombros dentro da casa. Nós também resgatamos esse animal. Está em lar temporário. E tudo isso custa caro. Um animal não fica menos de mil reais para as ONGs. Então, as pessoas ficam muito chateadas. E eu tenho que falar sempre nisso aqui. Porque, às vezes, uma pessoa viu a sessão de câmera numa quarta, num viu na outra. Então, a gente tem que estar sempre refrescando a memória das pessoas. Gente, tudo custa dinheiro. Nada é de graça. Nada é de graça. Tudo é pago. Então, a gente conta com a colaboração de todos, para todas as ONGs de Jacareí. Eu falo aqui por todas as ONGs que prestam assistência aos animais. E ajudem, colaborem. E, por favor, parem de abandonar os seus animais. Não está dando mais. É muito animal sofrendo na rua. Passando fome, passando frio. Olha a chuva que nós tivemos essa semana. Eu fico pensando, os animais estão na rua. Ai, Sônia, mas tem as pessoas. As pessoas têm opção. Os animais não têm. Pessoas têm opção. Tem o albergue. A pessoa pode pedir. O animal não pode pedir. Está aí a diferença de quem prefere ajudar os animais, como eu e outros. Que os animais não têm como pedir. Não têm opção. Os seres humanos têm opção. Tá bom, gente? Um abraço para vocês e uma boa tarde.